E essa bola que vem pra área, o desvio, a bola que vem perigosa, aí pertinho ali do pé da trave direita, o goleiro Marcos foi o primeiro momento de perigo do jogo e foi do esporte Ancache. A bola parada, levantamento pra área, desvio de cabeça e a bola pela linha de fundo. Repetição ainda, cobrança do Flores. Havia um levantamento, parada peruana, o goleiro solto, o Vegas ainda conseguiu se recuperar. Na bola parada vai o Flores, lá vai ele, perna esquerda, levantou, desvio, tem a chance do gol, Ancache, a bola não entra, Léo Lima manda a bola pra longe. Dei a repetição, ó. Errou o chute do Regalado, né? Esse é um monte de gol que o Regalado perdeu. O Léo Lima tava ali pra mandar a bola pra longe, depois a furada do Regalado. Tem o levantamento, fechado, tem desvio, e perdeu mais um gol, o time do Esporte Ancache. De forma incrível, essa bola não entrou. Ali é a liberdade pra receber essa bola, o levantamento, o Gladstone de cabeça e a bola passou perto. Boa chance desperdiçada pelo Palmeiras. O levantamento pra área, o desvio, e a bola passa com muito perigo ali à esquerda do gol do Marcos. Lançamento, tá valendo posição legal, a tentativa por cobertura, Leni duas vezes, tenta a defesa do Vegas. Saiu da área, inclusive o Vegas, e o Leni perdeu a grande chance do Palmeiras de ficar à frente do placar. Apertou na marcação de um mar lá pra esquerda, vem trazendo o Palmeiras, derrubado e falta. A entrada dura por baixo, cartão amarelo, tentou pro Regalado, e já tem cartão. Na sequência, vem o vermelho, tá expulso do campo. Tá expulso do jogo, o zagueiro regalado.